Realmente, Alte, a gente percebe a própria hipocrisia e percebemos a hipocrisia do meio, através dos protocolos superficiais nos quais a gente está inserido no dia a dia. Triste isso. O pior, Alte, é que nem esforço eu consigo mais fazer para não deixar transparecer essa insatisfação no convívio social. Muitas vezes em família, no trabalho, eu me calo e não consigo nem vestir aquelas etiquetas ou máscaras sociais para convivência, fingindo como os outros, né, que está tudo bem, que não está, não existe mal-estar, não existe cômodo nenhum com a relação ou com mais do mesmo. Eu não consigo mais. Então aí, descaradamente, realmente eu passo por xarope, chato, um cara que só fala a mesma coisa, porque eu não consigo fugir, tudo cai novamente nessa questão da estrutura e da busca, busca não, né, na realidade, do desejo que a gente acaba tendo do incondicionado, eu não consigo mais, eu acabo manifestando aquilo que eu sou realmente e o estado em que eu estou agora. E aí você é, mesmo sem querer, isolado, né, simplesmente marginalizado, né, enfim, é o cara que não segue os padrões, então é o cara que é estranho, é o doido, enfim, é isso. Há uma fase do processo em que você se ressente muito dos outros não estarem percebendo isso que você está percebendo, dos outros estarem ali alimentando aquilo euforicamente quando você já não consegue mais sentir sabor em absolutamente nada. Na realidade, nunca sentiu sabor, né, cara? Sempre houve uma encenação para dizer que está sentindo, né? Sempre foi isso, um esforço, um jogo, né, mas com o amadurecimento dessa observação e da compreensão de que o outro não tem outro modo de ele estar funcionando, né, porque faz parte do condicionamento estruturado, então você já começa a perceber que não interessa o funcionamento do outro. Interessa o fato de que eu, eu não sinto sabor em nada, eu não sinto liga real com nada, nada me toca profundamente, nada me causa maravilhamento, nada me apresenta um real sentido de interação, um real sentido de ação. você se percebe ali só com relações em que não há uma liga real, mas isso não se trata de uma particularidade das relações que você construiu ali, das ambientações, isso em qualquer ambiente que você vai, você não sente isso, então você vê que o problema está em você. E com o avanço da percepção de que o que está estruturado na sociedade não tem capacidade de tirar a gente disso, de fato, é que traz isso que eu estou falando, desse desespero consciente, racional, né, não tenho mais o que esperar dali, e aí, o que é que pode trazer? Será que existe alguma coisa superior aí, dentro de mim, que pode produzir uma mutação no modo de eu perceber, receber e interagir? Será que tem algo que pode produzir uma mutação nessa estrutura psicológica que me dê condição de, pela primeira vez na vida, sentir uma real afetação, que eu nem sei o que é isso, tá? Mas que é algo que diverge completamente daquilo que hoje eu tenho plena consciência e que é uma consciência bastante dolorosa, porque é um vazio muito profundo, que não se cala, esse vazio não se cala, porque agora você conhece ele, você vê ele mesmo, você não foge mais dele, porque sabe que não adianta fugir, aonde você for, essa base que não sente sabor real, que sente tudo muito xoxo, está ali com você. Então, fica essa questão, será que existe aí um poder superior a essa observação? Porque a própria observação não está tirando a gente disso, ela só está dando condições da gente ver a exata natureza de funcionamento dessa estrutura insana, doente, mentalmente doente, emocionalmente doente, que nós construímos de modo inconsciente ao longo de anos de não observação. E aí